Começamos o capítulo com a origem do número 9 e ele encontrando o Mega Kaiju de Meireki A gente tem ali toda uma construção interessante sobre o personagem e ele falando ali sobre como ele se considerava Alguém extremamente fraco, que ele não tinha noção sobre os seus poderes Até ter um entendimento sobre as suas habilidades Ele tinha um pouco mais de inteligência e sua busca por conhecimento Busca em conhecimento Sei que é das antigas e vai pegar a referência Mas a sua busca por conhecimento foi preenchendo ele cada vez mais Até que a gente conseguiu ver ele encontrando o Kaiju de Meireki E de alguma forma que a gente não sabe, provavelmente vai revelar isso no próximo capítulo Ele acabou drenando, ele acabou absorvendo o Kaiju de Meireki E provavelmente esse Kaiju ficou durante todo esse tempo dentro do número 9 Aprimorando, melhorando as suas habilidades ou até mesmo se recuperando da grande batalha que aconteceu naquela era E ô Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 114 no Hangar de Kaiju número 8 Sim pessoal, que capítulo pedrada hein Que capítulo pedrada que tivemos aqui E caraca, não basta o Kafka ter apanhado no capítulo passado Agora um monte de gente vai começar a apanhar Vamos então conversar sobre esse capítulo logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos Você já sabe né, você já está aqui no canal do Geek Brasil Você sabe que você deve deixar o seu like E se você está chegando aqui pela primeira vez Se inscreve, se inscreve e deixe o seu hypear porque ajuda a gente pra caramba Você também pode ajudar o canal do Geek Brasil Fazendo com que você compre através da Amazon Através dos nossos links da Amazon que está aqui na descrição desse vídeo Comprando seu mangazinho de Kaiju Comprando ali um celular novo Um notebook novo Um console ali tão desejado Compra através dos nossos links Que isso nos ajuda pra caramba a manter o canal E aí eu quis inverter um pouco aqui sobre a introdução Por quê? Porque a gente começou falando sobre ele ter encontrado né O número 9 ter encontrado o Mega Kaiju de Meireki Só que é muito legal ver também o começo e a parte desse conhecimento do número 9 E como ele foi percebendo que era mais forte que os humanos Ele não tinha essa noção Até meio bizarro a forma do número 9 ali pequenininho né Quando ele era menor E a gente observa ele entendendo mais sobre as suas habilidades Sobre os seus poderes E até quando ele acaba tirando a vida de um ser humano pela primeira vez Então ele fala que através disso ele ficou realmente fascinado pela humanidade Pela maneira como eles tem ali essa inteligência E começou a buscar ainda mais o conhecimento pra ter um pouco mais de desenvolvimento Pra que sua mente se desenvolvesse ainda mais Então é explicado pra nós que o núcleo do Kafka foi danificado Como a gente tinha comentado aqui no canal A gente já esperava que o núcleo do Kafka estivesse realmente ali Algo que danificasse o seu centro A forma realmente da sua base Então é falado que o núcleo do Kafka foi danificado E aqui eles começam a explicar que finalmente a fortitude do número 9 era incalculável Um termo novo no mangá Porque até então alguns Kaijus eles tem ali as suas fortitudes classificadas Sendo que o número 8 era a fortitude mais forte até agora E aquela forma do número 9 que o Kaijus o número 8 conseguiu derrotar Estava com um percentual Estava com uma fortitude Não dá pra se chamar assim de percentual Mas estava ali com uma pontuação que era a mais alta Até então sendo algo incalculável Que a tecnologia da força de defesa não conseguia calcular Então tem um termo de novo aí Pra gente observar que o número 9 estava sendo colocado acima do número 8 E temos também um grande problemão Esse grande problemão é que o novo Kaiju está saindo de dentro do número 9 E ele também tem as suas dimensões de uma forma incalculável Então se o número 9 ele tinha já essas dimensões de forma completamente ali incalculável Nós também temos agora esse novo Kaiju com essa fortificação Com essa fortitude muito acima do número 9 E ao mesmo tempo com uma fortitude incalculável Então nós observamos que o Kafka parece que está totalmente apagado E o número 8 toma o controle do corpo O Kafka aconteceu alguma coisa com ele É interessante que no final do capítulo passado Nós temos um pouco mais sobre essa construção Relacionado ali ao personagem A forma do Kafka de estar tentando entender o que estava acontecendo Tentando entender aqui o que estava rolando E de repente a gente observa o núcleo dele sendo atravessado E agora quem vai tomar as rédeas da batalha contra esse novo Kaiju É o número 8 O Kaiju número 8 E ele está realmente irritadaço Você vê aqui os próprios A própria fala dele aqui dizendo Matar, matar, matar E ele começa a gritar A boca dele se abre, se espante E ele começa a gritar para matar o novo Kaiju Ele já está preparado ali gritando, gritando sem parar E dessa forma o Kaiju começa a sair da casca Ele começa a abrir ali a casca Envolvendo o número 9 E começa a revelar a sua forma Como eu tinha falado para vocês, como eu tinha conversado com vocês No capítulo passado Eu achei que seria uma batalha mental Enquanto ali, esse número, sei lá Esse novo Kaiju, ele se conectaria com o núcleo do Kafka Rolaria uma batalha mental para saber quem seria liberto E quem iria morrer mentalmente Já que ele acabou invadindo ali a parte No final do capítulo passado Ele acabou invadindo mediante ali a forma do Kafka E desta maneira, a gente percebeu Ou pelo menos eu percebi Que o Kafka, ele teria essa batalha mental Mas, é mais da linha que o Rodrigo Mantovani Acabou trazendo lá no canal dele Sobre que a batalha seria presencial mesmo E que ele havia finalizado o Kafka Nesse sentido, para que pudesse se libertar De uma forma mais fácil Só que o Kafka, ele acabou sendo finalizado no capítulo passado O que concretizou completamente o planejamento do Kaiju Desse novo Kaiju que está saindo agora, né? Do Mega Kaiju Que ficou durante todo esse tempo dentro do número 9 E ao mesmo tempo, quer lidar ali com o Kafka de uma vez por todas E dessa forma, o Kaiju revela um novo poder Que parece ali os cortes do Sukuna com runas Onde ele marca é obliterado Eu gostei, eu curti esse novo estilo de poder Porque literalmente ele bateu, marcou, acabou Não tem como escapar E é bem legal essas runas ali Dá para perceber que tem uma característica Uns dizeres bem antigos Que envolvem ali uma antiguidade muito grande da humanidade Ou seja lá o que raça que derivam os Kaiju Mas o ponto é que ele marca o corpo do Kafka E a gente consegue ver claramente A forma desse corpo se desintegrando A maneira como sai realmente ali de uma obliteração Assim com apenas dois ataques Dois ataques Ele ataca o Kaiju número 8 com dois ataques E ele trucida o Kaiju número 8 Os sinais então do Kaiju número 8 desaparecem Então nós tínhamos ali o Kafka também apagado Agora o Kaiju número 8 também está com sinais vitais desaparecendo E aqui levanta uma grande preocupação Porque o número 8 não está mais disponível para lutar Ele não está mais com a disposição para lutar contra esse novo Kaiju E essa forma realmente como está sendo construída na batalha É porque vai depender para caramba sobre os poderes e as habilidades dele Então a mina pede para entregarem mais uma munição para ela Mas sua arma é simplesmente cortada ao meio Com apenas a força do impacto Ela também é derrotada Então a mina ela é simplesmente atropelada Ela pede para a força de defesa mandar mais uma munição Para que ela consiga disparar Mas antes mesmo dela se preparar para atirar O novo Kaiju vai lá e acaba com ela com apenas um corte Acaba ali com a arma dela E ela só não morreu por um detalhe Ela só não foi partida no meio por um detalhe Porque literalmente o Kaiju estava mirando na arma dela E praticamente estava brincando com ela Dizendo olha se eu quisesse ter te matado Eu já tinha te matado E assim nós observamos também que Ashiro começa a se lembrar Das palavras do número 9 De que ninguém jamais escapou Nem mesmo os mais fortes É a forma como ele havia realmente drenado Todo o poder do Kaiju de Meireki E como ele havia drenado essas habilidades Provavelmente tanto o poder do número 9 E o poder ali do Kaiju de Meireki Eles meio que se fundiram E provavelmente como eu disse para vocês Vai meio que falar um pouco mais sobre isso no próximo capítulo Porque o capítulo ele acaba literalmente A gente vai ver esse quadro daqui a pouco E a gente observa esse paralelo Tanto da Mina enxergando ali o Kaiju O corte bem na cara dela E ao mesmo tempo o Kaiju número 9 Entregando mais ou observando mais Sobre os seus novos poderes Ou o potencial dos seus novos poderes E a Mina ela se lembra exatamente dessa fala Porque o número 9 conversou com ela exatamente sobre isso Quando a Mina ela é absorvida Lá no começo da batalha Quando ela finaliza o seu Kaiju E logo em seguida ela é pega na armadilha do número 9 Ela começa a ver um monte de coisa que está lá dentro do número 9 Inclusive o Kaiju de Meireki estava lá E provavelmente como eu falei Esse poder deriva ali O poder, o grande poder do número 9 Estava derivando durante todo esse tempo Do Kaiju de Meireki Então o novo número 9 decide travar sua Mira na Mina E agora não existe mais escapatória Caraca Que capítulo inacreditável Alguém anotou a placa? Alguém anotou a placa? Porque rapaz Que clima de tensão construído aqui pelo Naoya Durante todo esse capítulo Porque ele constrói de uma forma muito magistral Ele revela para nós dois ataques Durante ali o capítulo Do novo Kaiju para cima do número 8 E ele faz isso duas vezes Primeiro é no braço né Marcando ali as runas No braço do Kaiju número 8 E depois no peito E aí ele manda o Kaiju número 8 para trás A gente já começa a observar E ficar realmente afoito sobre Caraca Marcou Cortou Marcou Cortou E aí o capítulo termina Com a Mina sendo marcada Bem no meio da cara E o corte está vindo para cima dela E agora? E agora? Quem que vai salvar a Mina? Quem vai salvar a Shiro? Se alguém não chegar lá para salvar ela Acabou! Se eu não chegar alguém extremamente rápido Para salvar a Mina Cara, não tem como E tem que ser alguém Muito mais muito forte E ao mesmo tempo muito rápido O único que pode chegar até a Mina É o Narumi E também o Roshina Eu duvido que o Roshina vai conseguir chegar Devido aos impactos E também os danos Que ele sofreu da sua batalha Contra o seu Kaiju O Narumi ele está um pouco mais inteiro Então dá para ele chegar aqui também Só que não dá só para o Narumi Tancar ao lado da Mina Esse novo Kaiju Eu acredito que agora está na hora De todos os capitães Se reunirem para lutar Contra esse Kaiju Porque não tem como mais O maluco é extremamente apelão Marcou Obliterou Marcou Cortou Obliterou Acabou Não tem mais chance De escapar Um outro detalhe bem interessante É que o Kaiju Esse novo Kaiju Ele está usando runas Runas como a gente sabe Tem a ver com magia Poder mágico E onde que isso vai se encaixar? Contra ali os Kaijus A gente sempre se perguntou também Sobre como que eles lutavam Como que eles ficaram lutando Durante todo esse tempo Contra os Kaijus Na antiguidade E se eles lutaram Usando magia? Nós se voltarmos a alguns capítulos No mesmo capítulo em que A mina Ela é absorvida ali Pelo número 9 Nós observamos vários personagens Que foram absorvidos ali Também pelo número 9 E um deles Ou até mesmo por esse novo Kaiju Ou novo Barra velho Kaiju E um deles tem uma roupa ali De um mago Como se fosse ali um mago Ou até mesmo ali Um feiticeiro Como se fosse ali um feiticeiro Envolvendo ao mundo Um xamã Podemos chamar até de xamã Mesmo ali No xamanismo japonês E ele parece muito com o Narumi Carrega as mesmas características Do Narumi Então pode ser Pode ser que essa habilidade Que esse Kaiju Esteja utilizando Venha ali Do esse antigo ancestral Do Narumi Ou desse cara que se parece Pra caramba com o Narumi Então se mostrou Essa pessoa Se mostrou esse personagem Ele não foi mostrado A toa Então talvez Essa runa Essa Essa marca ali Do corte Que tá rolando Possa estar conectado Diretamente a essa imagem Que a Mina Viu lá atrás Assim como nesse capítulo Ela se lembrou Das falas ali Do número 9 Pra ela Agora Nós teríamos ali Essa conexão Bem específica Sobre essa runa Bem marcada Na sua face A não ser é claro Que o Kafka Acorde e desperte Ali um novo poder Uma nova habilidade Que a gente ainda Não tá conseguindo Enxergar e observar A gente observou O Kafka Sendo controlado Ali através Da maneira Como o número 9 Levou ele Pra dentro De si Tem essa questão ali Sobre o que vimos No capítulo passado O Kafka Não apareceu Nesse capítulo Quem controlou Toda a batalha Foi o número 8 E mesmo assim O número 8 Não deu conta Todo o poder Número 8 Que varreu ali O Isao Não conseguiu dar conta Relacionado ali Ao combate Contra esse novo Kaiju O Kaiju Que está surgindo ali De Meireki Que está ressurgindo ali De Meireki Agora temos que esperar Pra ver Quem pode salvar a Mina Faça suas apostas Aqui nos comentários Sobre quem vai chegar Quem vai deixar de chegar Será que o Kafka Desperta um novo poder Uma nova habilidade Ou os capitães Vão finalmente se reunir Pra mostrar Por que que eles são Os capitães Porém Temos que esperar Mais uma vez Duas semanas Pra um novo capítulo De Kaiju Número 8 Tudo